E aí pessoal, tem um comando muito interessante que é o cut, né, CUT, que ele faz o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, o meu nome aqui, por exemplo, Alessandro Zandrade e eu preciso só da string do nome Alessandro, então o que eu faço? Eu uso o cut, né, e eu quero cortar, por exemplo, do caractere um ao décimo caractere, então ele vai imprimir só Alessandro, então aqui ele corta o caractere, eu posso usar ele para cortar e criar substrings.